Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, pessoal aí da TV da Rádio Cotia. Estamos começando mais um programa, Papo Pet, aqui na Rádio Cotia hoje, conversando mais um pouquinho sobre a questão pet, né, a questão animal, animais domésticos. Meu nome é Solange, eu sou veterinária, atuo na clínica de pequenos desde 1991 e minha área de especialização é homeopatias florais. Vocês já visitaram minha página, Aura Vete, para quem quiser visitar minha página. Lá eu desenvolvo um trabalho legal de prescrição de florais de bar para animais a partir da carta natal do seu cão, do seu pet, né, ou até mesmo do seu gato. A gente só precisa ter a data de nascimento dele para montar a carta astrológica e poder fazer a prescrição de florais, de sais de homeopatia. A gente faz um estudo da personalidade do seu animal, das tendências dele, das coisas que ele gosta, o que pode deixar esse animal, às vezes, um pouco descompensado. A maneira dele ser, dele agir, se ele tem excessos emocionais aí que, às vezes, atrapalham na convivência com as pessoas ou até na saúde deles, né, por questões de ciúmes, de raiva, de nervosismo. Às vezes, eles acabam desenvolvendo patologias, em geral, problemas de pele, que culminam sempre nessas questões mais sérias de quadros dermatológicos, né. E, às vezes, a questão está ali, nos sintomas mentais desse animal, no íntimo dele, né, na maneira dele ser, na maneira dele reagir, na maneira dele interagir no ambiente em que ele vive. Então, eu convido vocês a conhecerem a minha página, a Oravet, no Facebook, para vocês verem a descrição de algumas cartas astrológicas, gente, de como é esse trabalho. Um trabalho que eu acho muito legal, muito interessante, muito gostoso de fazer. Bom, boa tarde para o pessoal que está chegando. O assunto que eu escolhi falar hoje aqui é a posse responsável versus o abandono de animais. E por que esse assunto? Bom, esse assunto tem um link com o nosso primeiro vídeo, que falou dos maus-tratos animais, né. Tem um link também com a situação que a gente está vivendo hoje, na pandemia do Covid-19, né. E uma questão que também faz um link com a posse responsável, que já é um assunto antigo, para quem milita nessa área de pequenos animais, na área de pets, né. A posse responsável já é um assunto que a gente vende há tempos, falando, lendo a respeito, vendo trabalhos feitos por ONGs, protetoras de animais, pelos municípios que trabalham com zoonoses. A questão de fazer a adoção dos animais, mas de uma maneira criar um link de posse responsável nesses tutores, né. Então, hoje em dia, a gente vê muito trabalho de ONGs, pessoas que resgatam animais, que depois direcionam esses animais para lares, e que... Oi, Cris, tudo bem? Boa tarde. E a gente vê muito esse trabalho de posse responsável. Então, como é que funciona essa posse responsável? Na verdade, essas ONGs, ou esses centros de zoonoses, essas pessoas que recolhem animais e providenciam depois uma adoção para eles, fazem um termo orientando essa pessoa com relação aos cuidados com esse animal, né. Porque você adotar um animal, ou até mesmo adquirir um animal comprando esse animal, e isso cria uma necessidade de se desenvolver uma responsabilidade com relação aos cuidados com esse animal, né. Cria um vínculo de posse responsável. O que isso quer dizer? Quer dizer que além da gente acolher esse animal na nossa casa, trazer ele para viver junto da família ali, no quintal, da casa que seja, a gente tem a responsabilidade de manter em dia, né, manter a saúde e o bem-estar desse animal. E isso implica em alimentação saudável, alimentação adequada, dentro das necessidades nutricionais de cada espécie ou de cada raça de animal. Fornecer água limpa todo dia para esse animal, um ambiente limpo, recolher as fezes, manter a cama dele adequadamente higienizada, e ver quais são as necessidades emocionais desse animal, né. Porque a gente sabe hoje, a ciência já comprovou também, que os animais, especialmente falando em cães e gatos, eles são seres sencientes, né. Isso quer dizer que eles têm sentimentos e que eles desenvolvem sentimentos e reações de acordo com os estímulos que eles recebem. Traduzindo em outras palavras, quer dizer que esses animais têm sentimentos, eles sofrem, eles adoecem, né, pelo sofrimento, pela questão de se sentir rejeitado, de se sentir esquecido ali no cantinho do quintal. Então, após ser responsável, se relaciona também à interação com o animal. A ele interagir com a família, a ele brincar com a família, ele não precisa necessariamente viver dentro de casa, mas ter esse contato, receber esse carinho, de brincar, de interagir com o animal. Porque eles têm essa questão emocional também, psicológica também. Eles também têm doenças psicossomáticas. E, às vezes, uma falta de olhar para essa questão emocional é o que leva esse animal a adoecer e desenvolver problemas sérios de saúde, até problemas, doenças autoimunes, inclusive, doenças de pele. Então, é disso que se trata a posse responsável, o guarda responsável, né? Além da gente não precisar falar, hoje em dia, já é um assunto bastante falado também, que o abandono de animais é crime. E a pessoa responde criminalmente por isso. Então, uma pessoa que é flagrada, abandonando o animal aí numa beira de estrada, ou em algum outro lugar, ela pode ser indiciada pelo crime de abandono de animal. É a Lei Federal 9.605, do ano de 1998. Essa lei trata especificamente sobre essa questão do abandono. Então, hoje em dia, nessa situação que a gente está vivendo com a pandemia, foi um assunto comentado até nas televisões também, as pessoas logo encontram algum motivo para abandonar, né, o seu pet. E, com relação à pandemia, não foi diferente. As pessoas já começaram a ter aquele medo, aquelas coisas infundadas de um animal poder transmitir a doença para uma pessoa, e o medo de se contaminar através do animal, animal, enfim. Isso já serviu de mola propulsora aí para o número crescente de abandono de animais nessa época de epidemia. Então, a gente vê que é uma total desinformação, né, além da falta de responsabilidade. O vírus da COVID-19 hoje ainda é desconhecido, ainda estão estudando o comportamento desse vírus, mas desde o começo tem se falado que não existe nenhuma argumentação científica dizendo que ele possa ser transmitido através dos animais domésticos. o que a gente já conversou e já fizemos também em um vídeo a respeito é de que o animal pode ser um carreador do vírus, né? Assim como a gente tem que tomar cuidados de higiene das mãos, do uso do álcool gel para não estar se contaminando e não estar levando para a nossa casa o vírus, quando a gente, por exemplo, vai ao supermercado, a gente pode estar fazendo a roupa ou mesmo nas mãos na embalagem do supermercado o vírus para dentro de casa. Então, a gente acaba carreando esse vírus para dentro de casa e isso o animal também pode fazer, principalmente aqueles animais que saem para passear na rua, que andam pelas ruas, né? Então, por isso se recomenda a limpeza, se reduzir, né? o número de passeios com o animal na rua, a lavagem das patas desse animal com água e sabão antes dele entrar dentro de casa. Quer dizer, são os mesmos cuidados que a gente toma para evitar carrear o vírus. A gente deve tomar com os animais também. Mas isso não quer dizer que você deva abandonar seu animal porque ele pode ser um carreador de vírus. O vírus está por aí, a gente leva para lá e para cá, as pessoas levam para lá e para cá e não é motivo, né? Para a gente estar abandonando um animal. então, a questão é a gente ter a consciência, ter a responsabilidade de que abandono é crime, de que não é um ato inteligente, né? Nem mesmo humanitário e que a gente não deve fazer esse tipo de coisa. que o melhor que existe é a gente se informar a respeito da situação, de como controlar essa situação de maneira a não precisar se desfazer do seu animal. Falando também no abandono de animais. Quando os animais são abandonados, os animais que vivem nas ruas, que não tem, que não são domiciliados, né? Como a gente fala, a gente corre no risco também, a gente corre naquela questão da saúde pública, né? Porque os animais têm doenças que podem ser transmitidas dos animais ao homem. Então, a questão da raiva e a questão da leishmaniose, que nós já falamos também em vídeos anteriores, elas podem se perpetuar, né? Através desses animais que vivem nas ruas. Oi, boa tarde, Cassiana, tudo bom? Então, quando a gente fala de animais abandonados, de animais de rua, né? Como você costuma falar, a gente cai na questão da saúde pública também, quando a gente enxerga, né? Que esses animais são fontes de transmissão de zoonoses. então, é mais uma, é mais uma, mais um ponto aí pra gente pensar na hora de abandonar o animal, né? Não se deve fazer isso, simplesmente deixar o animal na rua. No caso da pessoa realmente não conseguir mais, pelo motivo que for, cuidar de um animal, ela deve procurar a maneira mais, é, mais garantida, né? De oferecer um outro lar pra esse animal, procurar uma pessoa que possa adotar, que possa cuidar, tanto nos cuidados básicos do animal, quanto financeiramente falando, né? Porque o animal também dá gastos, ele necessita de rações, necessita de medicamentos, de vacinas, de visitas regulares ao veterinário, então, a pessoa, antes de adotar um animal, deve sempre pensar nisso, né? Isso está embutido nessa posse irresponsável. Eu tenho condições financeiras de manter esse animal ou mais esse animal, esse animal já foi castrado, a gente vai precisar castrar pra gente evitar aquelas, aquelas crises indesejadas, tudo isso é responsabilidade do tutor do animal, da pessoa que assumiu a responsabilidade por aquele animal, né? É uma responsabilidade que fica embutida. Então, tudo isso é uma questão que a gente precisa conversar, que a gente precisa avaliar, precisa analisar, se tem espaço suficiente pra aquele animal no ambiente que ele vai ficar, ele vai conviver com outros animais, ele vai ter uma boa convivência, não vai. Tudo isso é posse irresponsável. São os parâmetros que a gente precisa avaliar sempre antes de adquirir um animal, né? E na impossibilidade de continuar mantendo um animal em casa, é procurar o melhor caminho pra poder levar esse animal pra um outro ambiente. Falando de novo sobre os animais abandonados, quando a gente vê cães de rua ou cães na beira da estrada ou até cães ou animais atropelados na beira da estrada, o que que a gente pode fazer? Nossa, Cassiana, ela tá dizendo que demorou porque entrou um lagarto no caninho dos cães? Nossa, que barato, né? E ninguém matou o lagarto? O meu lá na chácara matou o lagarto. Tirei da boca dele, mas não teve jeito. Então, quando a gente encontra um animal abandonado, um animal em sofrimento, doente ou mesmo atropelado numa rodovia ou mesmo no centro da cidade, o que que a gente pode fazer? A gente sempre pode ajudar. Se você encontrar um animal numa rodovia, você pode chamar o serviço especializado da concessionária daquela rodovia. Eles têm os serviços especializados que recolhem esse animal e levam para alguma clínica veterinária que, por vezes, eles têm contato, eles têm algum trabalho que eles fazem com as clínicas veterinárias e aí eles encaminham esse animal para essa clínica. No caso de existir a polícia ambiental na cidade, ela também pode ser chamada, né? Ou no caso de não haver uma polícia ambiental, um órgão de apoio do município. e isso muitas vezes acaba direcionando para o serviço de zoonoses, que é um órgão público de cada município, quando o município tem, não são todos que tem, que devem nessas horas resgatar esse animal e levar para o centro de zoonoses e ver a melhor maneira de cuidar dele, né? Então, você sempre pode ajudar. Encontrando um animal que precise de ajuda, faça contato com serviços especializados, com o serviço público e se você tiver condições de arcar com um serviço particular, muitas pessoas fazem isso, cuidam desse animal, tratam, castram, engordam o animal, né? para depois procurar um lar para ele, né? Então, a minha recomendação sempre é adote um animal, né? Evite comprar animais, adote um animal. Se não puder adotar, seja um lar temporário. Se não puder ser um lar temporário, seja um padrinho. se não puder ser um padrinho, seja um voluntário. Se não puder ser um voluntário, faça doações. Se não puder fazer doações, compartilhe. Todas as cidades têm alguma ONG, alguma sociedade protetora dos animais que as pessoas, os cidadãos podem participar, podem participar doando dinheiro, doando ração, podem participar dando um lar temporário para um animal que foi resgatado da rua, ele fica nesse lar temporário enquanto a ONG e os protetores conseguem um lar definitivo para esse animal, ou ele vai para uma feirinha de adoção também, né? Mas enquanto isso não acontece, ele precisa de um lar temporário, então a gente pode também colaborar sendo um lar temporário. você pode ser um padrinho apadrinhando um animal, cuidando desse animal que está num lar temporário ou que está num canil de uma sociedade protetora ou até mesmo no canil das zoonoses, né? Se você não puder ser um padrinho, seja um voluntário para ajudar em alguma coisa que as sociedades protetoras precisam, uma feirinha de adoção, enfim, tem sempre muitas maneiras de a gente ajudar. E não podendo participar de nenhuma dessas maneiras, compartilhe, compartilhe os posts das sociedades protetoras, dos voluntários que resgatam animais de rua, que buscam lares temporários e lares definitivos para esses animais, né? É um trabalho diário, é um trabalho que exige dedicação e que exige também tutores responsáveis e essas pessoas, na maioria das vezes, trabalham sempre visando isso, a posse responsável. E eu já vi também acontecer de animais que foram doados ou serem devolvidos ou a própria ONG busca esse animal de volta porque sabe que ele não está sendo adequadamente tratado. porque quando a gente fala em abandono, não é só a questão de a gente abandonar o animal na rua ou alguém abandonar o animal ali numa rodovia e virar as costas e ir embora. Existe também a questão do abandono doméstico, chamado abandono doméstico. E o que é o abandono doméstico? O abandono domiciliar é quando o pet é mantido acorrentado, isolado, sem alimentação adequada, impedido de manifestar comportamentos inerentes à espécie e vivendo em más condições de higiene e saúde. Trata-se de um ato tão cruel quanto deixar o animal nas ruas. Então, não é só a questão de abandonar o animal na rua, mas é abandonar o animal dentro de casa. a questão dos maus-tratos, de deixar o animal isolado, de deixar o animal acorrentado. Às vezes, a pessoa tem um animal para cuidar de um terreno e aquele animal não tem interação com outras pessoas e nem com outros animais. Então, esse animal desenvolve uma agressividade, ele se torna um mordedor, porque ele está numa situação de estresse. Então, ele começa a apresentar um comportamento inadequado, fruto do tratamento que ele vem recebendo. Então, o abandono domiciliar, quando não é dado a devida atenção às necessidades básicas desse animal e às necessidades psicológicas, fisiológicas desse animal, isso também constitui um abandono. E abandono é crime. Qualquer pessoa pode denunciar um caso desses e aí as pessoas vão procurar estudar a questão, saber se realmente se trata de um caso de abandono, de um caso de crime contra o animal. Então, a gente sempre pode ajudar, nem mesmo que seja denunciando um caso de abandono, um caso de maus tratos, um caso de negligência com o animal. isso é crime. Então, a primeira coisa é a gente conversar com a pessoa, fazer a pessoa enxergar o que está acontecendo, explicar para a pessoa que essas questões são de ordem legal, que ela tem uma responsabilidade com aquele animal que é inerente, ela não precisa assinar nenhum documento, ela é inerente, a pessoa acolhe um animal, adota um animal, consequentemente, ela se torna responsável por aquele animal. Então, ela está sob os cuidados desse tutor e esse tutor responde criminalmente pelos atos de crueldade, de abandono de animais. em casos extremos em que não há condições de ficar com o PET, o tutor tem o dever de viabilizar que o animal seja doado para um novo lar. então não é jogar o animal na rua, é ele se responsabilizar, então vamos arrumar uma outra família, um outro lar para esse animal, certificando-se de que se trate de uma família apta a recebê-lo com suas características comportamentais, o cachorro não é brinquedo, ele tem uma personalidade, ele tem aquelas características e ele é aquilo, então a pessoa tem que estar apta a receber esse animal assim como ele é e custear as despesas desse animal, que é um fator que às vezes pesa bastante também no fato da pessoa querer ficar responsável por esse animal. Ok? Então, era isso que eu tinha para trazer hoje, a questão da posse responsável e do abandono. porque são questões que mais uma vez com relação à pandemia, a gente viu crescer um número de abandono de animais por conta do não conhecimento das pessoas do que realmente está acontecendo e que a gente não pode lançar a mão de tanta primeira desculpa para abandonar um animal que é um ser vivo, que é um ser sem-ciente, que é um animalzinho que está habituado com aquela família, que está habituado com aquele lar, com aquele espaço e ele vai sofrer, saindo de lá do ambiente que ele está acostumado, do convívio daquela família e ele vai sentir, ele vai entristecer e ele pode até adoecer por conta disso, ele pode até ter comportamentos depois, alterados, comportamentos não desejados por conta dos sentimentos que ele vai carregar com ele, né? Eu estava falando aí no começo do vídeo sobre o meu trabalho com florais e a gente vê muito essa questão dos sentimentos dos animais, como eles têm esses sentimentos, como eles manifestam e como eles adoecem por causa deles, né? Como ele desenvolve doenças de fundo psicosomático, de fundo autoimune por razões emocionais. Então, é sempre muito sério a gente adotar um animal e é sempre mais sério ainda a gente abandonar um animal, tá? Então, falando de novo da posse responsável e afirmando aí a necessidade dos cuidados básicos com o animal, o que é que a gente deve oferecer para esse animal? Quais são as necessidades inerentes do responsável por aquele animal? É assistência médico-veterinária periódica ou sempre o animal precisar, alimentação adequada, a água limpa à vontade, ambiente limpo e confortável, sem ar externa, ela tem que estar protegida do sol e da chuva, né? o animal tem que ter como se proteger do sol e da chuva intensos. Controle e prevenção contra vermes, pulgas e carrapatos, porque eles são, além de ser fatores de transmissão de doenças, são fatores de estresse para o animal também. Então, a gente tem que providenciar esse controle e prevenção de parasitas. A castração, né? Na intenção, primeiramente, da gente evitar crias indesejáveis, mas com a castração, principalmente com a castração precoce, a gente evita também tumores de mama e problemas de próstata nos machos, né? Então, a castração é sempre indicada e é sempre a primeira providência, né? Que as entidades protetoras tomam quando cuidam de um animal e preparam esse animal para adoção. Eu já provei a castração dele. Então, para aqueles que puderem e quiserem colaborar nessas castrações, sempre tem algum animal que precisa passar por uma cirurgia, sempre tem alguma vaquinha sendo feita para poder operar esse animal também. Momentos reservados todos os dias para passeios e brincadeiras. Porque o animal precisa, e ele tem, principalmente o cão, o gato também, tem essa necessidade de interação, de passear com o tutor, com a família ou com outros animais, ou de ter um espaço para brincar, para correr. E as brincadeiras e as interações com o seu tutor. Isso é muito importante para ele, né? O tutor, para ele, é alguém que está ali acima dele e cuidando e protegendo dele. E ele necessita ter essa interação. E uma coisa que é bastante importante na questão da interação animal, tanto do lado do tutor, quanto do lado dos veterinários e pessoas que trabalham com resgate, é a gente compreender os comportamentos inerentes a cada espécie. Então, quando a gente está falando de um cachorro, quando a gente está falando de um gato, quando a gente está falando de um papagaio, quando a gente está falando de um jabuti, cada espécie tem o seu comportamento próprio e eu acho que mais importante ainda do que tudo isso é a gente respeitar cada espécie animal, cada comportamento de cada espécie. Cada animal é o que é, né? E é isso que a gente deve prover a ele, a possibilidade dele se manifestar como aquele animal e dele se manifestar como aquela espécie animal. Isso é avisar o bem-estar animal. E o bem-estar animal é o que a gente busca nessa questão da posse responsável, né? Além dos tratamentos com a saúde, é o animal receber também condições de bem-estar animal para a sua sobrevivência. Tá bom? Então é isso. Agradeço aí aos que participaram do nosso programa de hoje. Se alguém tiver alguma pergunta eu também posso responder. Se tiverem alguma dúvida, eu coloco sempre umas hashtags ali que ajudam a gente a fechar esse raciocínio, né? Saber do que se trata esse assunto. Então eu gostaria que vocês compartilhassem, interagissem, compartilhassem com outras pessoas que gostam também desses assuntos, desse papo pet, Da gente falar sobre os nossos cães e gatos, desse mundo animal, desse mundo veterinário também, né? Compartilhar com grupos afins, né? De adoção de animais, protetores animais, enfim, para quem gosta do assunto. E mais uma vez eu peço para vocês entrarem na minha página Aura Vete, para vocês conhecerem o meu trabalho de prescrição de florais de bar através da carta animal, da carta do seu animal e o estudo que a gente pode fazer a respeito da personalidade dele e até mesmo da interação do animal com o seu tutor, comparando a posição da lua no mapa do animal e a posição da lua no mapa daquela pessoa. Ou com qual pessoa da família ele se parece mais, ele harmoniza mais, né? Isso também é uma coisa muito interessante. O animal e o seu tutor, o animal e aquela família, eles trocam energias entre si. O animal troca energia também com o seu tutor, a energia vai e volta, né? Então, a gente pode saber em que ponto eles harmonizam e em que ponto eles não harmonizam. É um estudo bastante interessante, tá bom? Peço a vocês que compartilhem também a minha página e eu encontro vocês a próxima semana com um novo assunto, tá ok? Obrigada e boa tarde para todos. e aí e aí